Final de Feira Subiu a ladeira, moleque sabe do menino feliz E quem é que diz, no bolso furado não leva um trocado nem vale um tostão Final de Feira, legumes baratos, meninos mulatos enrolam nos trapos Os restos do prato que o dia a dia deixou pelo chão Epa, mas vale uma xepa na boca da gente E o corpo doido, faminto, doente, o amor esquecido de um coração